Vamos fazer? Vamos fazer a maldade. Rapaziada, essa maldade que a gente vai fazer agora, a gente vai pintar o meu carro, passar o envelope transparente por cima pra chocar o Bruno, irmão. Juro, o Bruno vai ficar... vai muito, mano. Você tá doido, né? Vai acabar com a vida do Bruno agora. Ó, a maldade tá feita. Basicamente, a gente jogou tinta aqui e agora a gente vai vir com o transparente por cima de toda a tinta e não importa o que o Bruno passe, essa tinta não vai sair, tá ligado? Por favor, agora é você, meu parceiro. Nossa. Essa vai ser a vingança do ano, irmão. Rapaziada, olha só como que tá ficando, mano. Não tem como tirar. Tá vendo, ó? Ela é adesivando o carro inteiro. Ele vai passar o Bruno se ele quiser. Tá por baixo é transparente, que não parece que tem um transparente, porque ele é transparente, né? É, mano. Aqui, ó, transparente não dá pra ver. Eu vou falar que o carro manchou com as pinturas dele. Mano, o Bruno tá ferrado na minha mão, irmão. É isso, rapaziada. É assim que ficou a minha Lamborghini depois que o Bruno trollou, tá ligado? Mano, tá vendo isso aqui? Mano, não sai, ó. A tinta não sai na porta também não sai e aqui em cima não sai. E é isso que eu vou falar pro Bruno. Bruno, você tá ferrado, irmão. Você nunca mais vai querer trollar alguém nessa casa, porque essa trollagem, meu irmão, vai acabar com a sua vida. Tiago, de verdade mesmo, o bagulho não ficou muito bravo. Ficou muito bem feito, né? Não parece. Tipo, ele vai vir em 5D, ele vai falar, sai, sai. Aí ele vai tentar sair. Coronel, o que ele vai fazer? Vai tentar, sei lá, tirar ele. De tudo, de tudo. Abobacabus, pinter cápsula, lixar, bombril, escova de aço. Não sai. Não sai, mano. O que a gente fez aqui? A gente pegou a tinta, igual no vídeo anterior. Vocês viram a gente colocando PPR por cima. E o Bruno vai tentar tirar isso aqui de qualquer maneira. Só que, mano, eu vou estar putasco, Bruno. Eu vou estar, tipo, revoltado. Falar, Bruno, eu não quero mais essa Lamborghini. Tá ligado? Pode me dar outra. Arruma dinheiro com quem você tem amizade, porque essa Lamborghini agora é sua. E eu quero outra Lamborghini. 200 mil. 200 mil nessa Lamborghini? Tá valendo isso agora? Não, isso vale isso agora. Rapaziada, eu vou fazer o Bruno passar o pior medo da vida dele, mano. Ele vai chegar aqui, ó. Eu vou falar, imagina, você trola um carro de 1 milhão e 200 mil reais e a trollagem não sai. Eu vou tentar enfiar isso na cabeça dele, tá ligado? Falar, Bruno, você pegou uma tinta e pintou um carro de 1 milhão e 200. E não tá saindo. Ó, não tá saindo. E aí? O que você faz? O que você vai fazer? Tá ligado? É isso que eu vou fazer com o Bruno. Eu vou entrar na mente dele e vou fazer ele pagar por tudo. E hoje à noite, reunião. Reunião? Hoje vai ter reunião, impeachment do Bruno. Aí já é minha vez. Aí já é minha vez. Demorou? Pode ser? Vai acabar com a vida dele, mano. Vou chamar o Bruno de verdade, rapaziada. E vou falar que não saiu a trollagem que ele fez na Lamborghini. Alguém pra pegar. Chama, meus amigos. Antes de começar esse vídeozão pra vocês, eu quero apresentar o site da Blaze, mano. O site da Blaze é só pra maiores 18 anos e jogue com responsabilidade. Demorou, rapaziada? Você que quer jogar na Blaze agora, mano, clica no link aqui e já faz o seu cadastro. Porque, mano, você usando o meu código LEO2022, você pode ganhar até mil reais de bônus e também 40 rodadas grátis, rapaziada. Que você pode ganhar dinheiro com isso. Então, para jogar na Blaze, mano, joga com seus amigos. É muito massa quando os moleques jogam juntos. Mano, é muito engraçado, tá ligado? E quando a gente ganha, então? Uma bolada. Irmão, vai com papito, né? Faz o pampero. Mas também fique ciente que a gente já perdeu e você também pode perder. Então, mano, joga com responsabilidade. Demorou, rapaziada? Então é isso, mano. Já tô aqui com o menino Ney, tá ligado? Pra você colocar o seu dinheiro e também começar a jogar, tem que depositar. O depósito mínimo, rapaziada, é um realzinho. É só aqui na Blaze que tem o depósito mínimo de um real, tá ligado? É pra você jogar mesmo, se divertir. Não precisa jogar com muito dinheiro, tá ligado? Pode começar do baixo, com um, com cinco, com dez, com vinte. Você que escolhe, fechou? Depósito pelo Pix, cai na hora na sua conta, certo? Agora, rapaziada, vamos jogar, mano, o Mines. O Mines, eu gosto demais desse jogo porque eu sempre forro nele, tá ligado? O que é forrar? Mano, é ganhar muita grana, tá ligado? Eu sempre ganho muita grana nele. Eu ganho e também perco, só que eu mais ganho do que perco. Eu vou mostrar pra vocês. A minha quantia, ó, na minha banca, tá com 3.390. Vocês estão vendo aqui? Vocês vão ver o tanto que eu vou ficar no final desse vídeo. Mano, eu sempre forro no Mines. Na quantia, eu vou colocar milzinho. Vamos colocar mil, mas lembrando que você pode colocar bem menos, tá, rapaziada? É porque eu tô com a minha banca alta, então eu vou gerenciar a banca do jeito que eu acho que eu tô todo ligado de jogar. Mano, aqui, ó, quantidade de minas. Colocar 4 minas. Ah, Léo, eu não sei jogar como funciona o jogo. É o seguinte, aqui debaixo desses quadradinhos tem vários diamantes, tá ligado? Tem vários. E também tem 4, porque eu escolhi 4 minas. Certo? Certo. Eu tenho que achar o diamante. Quanto mais diamante eu achar, mais eu vou ganhar. E eu posso parar quando eu quiser. Quanto mais diamante eu vou achando, mais arriscado vai ficando. E mais dinheiro eu vou ganhando. Fechou? Vocês entenderam até aí? Ah, por acaso, peguei uma bomba. Pum, eu perdi. Entendeu? Então, mano, saiba a hora de parar. Vou mostrar pra vocês. Quanto mais diamante pega, mais dinheiro ganha. É bem fácil, bem simples. bora começar? Bora, bora, bora. Ó, um diamante, dois diamantes, três diamantes, quatro diamantes. Ó, já fiz quase o dobro. 1.972. Vamos pegar mais um diamante? Ó, 2.437. Retirei, meu parceiro. Eu já fiz o dobro da minha banca. Já tô como? Fortão, ó. 4.800 de banca. Já ganhei mil reais de lucro. Vambora, meu parceiro. Olha o tanto de diamante que ainda tinha pra pegar. E tinha 4 bombas só, tá vendo? Então, eu acho que a probabilidade de sempre ganhar é mais do que perder. Mas, né, tem aquelas. Às vezes você pode perder. Ó, um diamante, dois diamantes, três diamantes, quatro diamantes, cinco diamantes de novo. Ganhei mais mil e pouco. Retirei meu dinheiro porque tá top. Agora, mano, que a gente já ganhou duas, é a hora de forrar. É a hora que eu vou arriscar pegar, mais diamantes, tá ligado? Porque se eu perder, é o dinheiro que eu já ganhei do jogo. Eu uso essa estratégia, tá ligado? Cada um usa do jeito que quiser. Também tem a estratégia de uma em uma, tá ligado? você pega uma, ganhou cento e vinte, ó, cento e onze. De lucro, você para. Mil cento e onze. Aí você para. Ah, eu quero pegar só uma. Pega uma, e para. Tá ligado? Tem a estratégia de vários jeitos, tá ligado? Só que agora, o que eu vou fazer agora, é arriscar. Um, dois, três, boa, boa, três é bom. Vamos ver aqui, ó, aqui. Quatro é bom, aqui em cima, aqui não tem. Cinco, aqui também não tem, só mais um, vai. Toma, três mil reais. Mano, três mil reais é muita grana. Eu vou arriscar só mais um diamante, vai. Opa, três e oitocentos. Mano, eu vou retirar três e oitocentos, é melhor três e oitocentos no bolso do que mil voando, né, Zezé? Nove mil e trezentos reais, meu irmão. Forramos demais, ah. No Mines, meu parceiro? Você tá doido, mano, eu gosto muito de jogar no Mines. Você tá doido, meu irmão. Esqueça tudo. Vamos jogar o Crash 2? Mano, o Crash 2 é muito massa. Vocês lembram o Crash, mano, o clássico da Blaze, que é esse gráfico que vai subindo e vai multiplicando? O Crash 2 é quase igual, só que é um foguetinho que vai subindo. Quanto mais o foguetinho subir, mais multiplica o seu dinheiro. E você tem que pular fora do foguetinho antes que ele exploda. Toda rodada ele vai explodir, tá, rapaziada? Você que tem que pular fora antes dele explodir. Se você pular fora antes dele explodir, você com certeza ganhou. Se você ficou até ele explodir, infelizmente você perdeu. Então, mano, vou mostrar pra vocês na prática como que joga. Então, bora começar o jogo, rapaziadinha. Foguetinho, bora subir pra lua, passando por Marte, Júpiter, Saturno. Olha, subindo, explode não, meu filho. Fica vivo. Vambora. Sobe esse bagulho, Zezé. Até dois, até dois. Bora. Tirei meu dinheiro e eu ganhei mil e cem, meu parceiro. Olha, e eu saí na hora certa, porque ele explodiu logo em seguida, hein? Você tá doido, meu irmão? Vamos de novo, vamos de novo, vamos subindo. Vai, foguetinho, não estoura agora, meu parceiro. Espera, deixa eu tirar meu dinheiro. Rapaziada, você pode tirar o dinheiro quando você quiser. Por exemplo, agora, tirei mil setecentos e quarenta. Poderia ter continuado mais? Poderia, mas é você que escolhe. Se você acha que já tá bom pra você, para, tá bom? Pra você não perder o seu dinheiro. Para, já retira, já arranca boa. Eu fui mostrar pra vocês que dava pra arrancar e dava pra ter continuado. Olha o tanto de dinheiro que a gente tá perdendo. Então, mano, você tem que saber a hora de parar. Você achar que é a hora de parar que você para. Você acha que é a hora de continuar igual agora, meu irmão, que tá subindo pra cacete? Não era a hora de parar? Tá ligado? Era a hora de parar no onze. X, tá biga. Chama a rapaziadinha, espero muito que vocês tenham gostado, mano. Ganhei mais de... Quantos? Oito mil? Mano, eu tava com três mil reais, eu tripliquei a minha banca, tá ligado? No Mines e no Crash 2. E lembrando vocês que o site da Blaze também tem um suporte 24 horas por dia, sete dias a semana pra te atender caso você tenha alguma dúvida. Mano, eu não sei sacar, meu dinheiro tá aqui, eu quero ter ele na minha conta, quero gastar ele. Mano, é fácil. Clica aqui no bonequinho, vem sacar, você vai colocar o seu Pix e vai cair direto na sua conta, rapaziada. As retiradas da Blaze são as mais rápidas, caem na hora praticamente, tá ligado? Então é isso, se você gostou da Blaze, já clica no link aqui, usa o meu código LILA2022 e bora jogar, meu irmão. Chama, bora pro vídeo. Ô Bruno, tá aí? Cadê? O Bruno tá na Paulinha? Cadê o Bruno? Não tá aqui, safado. Cala a Paulinha. O que? É treta? É. Ah, eu vou lá ver. Ah, curioso. O que que ele fez? É, o que que ele fez? Manchou tudo a Lamborghini. Deixa eu levar pra pra lá então eu vou sair. Não, ele vai matar o Bruno. É verdade mesmo, ó, ó, é sério, eu tô tirando, você vai limpar a minha Lamborghini, minha Lamborghini não é mais a minha, a minha Lamborghini é sua, olha lá o que você fez, de verdade mesmo. Mas é de taguaxe, ó, é só tirar lá. Tira lá, tira lá, tira lá, é sério? Eu lavo? Tô tirando tria não, vai lá ver, vi. Ué, mas eu passei de um taguaxe, é só, é só coisa, é só lá, é só lá, é só, é só, é só, é só, é só, é só passar a buchinha, é só passar a buchinha, você não lembra? Não sai, mas briga pra ele pensar mais, não sai, não sai, não sai, vai pegar a bucha e a cabra não sai, não passa a parte verde não, não tá arrumado, não passa a briga pro especialista, o especialista lavou o carro, velho, liga, é sério, é só passar a buchinha, vocês tão chapando. Sabe o que acontece? Lutou. Bruno, ele tá pistola. Sol, mano, mas o sol. Você acabou com o meu carro, Bruno, mas Léo, era só uma trollagem, você faz ideia disso? Eu sei, mas é só uma trollagem, acho que se limpar sai, mano. Não sai, Bruno, já te faz, mano, já limpei, Bruno. Eu passei de taguaxe por isso. Vem cá, mano. É bom que o carro é baradinho, já mandei 200 mil, se quiser. Tá louco. Bruno, de verdade mesmo, eu não quero mais aquele carro. Mas por que Léo? Porque não tá saindo, velho. Não é meu. Por que? Porque o carro é seu, eu quero outro. Como assim o carro é meu? Nem tem dinheiro. Como que eu vou ter um carro manchado, Bruno? Ah, mas você dá o carro pra mim, lente, meu amigo? Pega esse carro, vende pelo valor que você conseguir, compra outro pra mim, pega essas coisas. Esse carro, compra outro carro pra você? Se vira. Não tô conseguindo fazer pra mim? É só passar a guchinha, cara. Nem a avoninha. Liga pro especialista, tira a potagem, ó, a tinta entrou, ó, você até vai explicar o que aconteceu, Bruno. Você não pintou por cima da potagem? Aham. Na hora que a tinta guache passou pela potagem ali, ela impregnou a tinta na lataria do carro. E aí não tá saindo. Você não pintou por cima da potagem? Você não pintou por cima? Por cima. Então, aí derreteu. Teve uma química que derreteu em cima do capô da Lamborghini. E aí não tá saindo, Bruno. Mas... É isso que você não tá entendendo. Tipo assim, Mas ficou dois dias, ficou... Fala assim, a culpa é do Léo. Eu tava com o meu carro parado e aí tá tudo marchado agora. E o que que eu faço? Tá ligado? Eu vou limpar. Fem aí, Bruno. Frenão. Ah, não tem sentido. Tinta não foi eu. Não passei tinta na maldade pra ficar manchado. Pega ali a torneira aqui, ó. É aqui, é só limpar aqui, ó. Nossa. Ela não tá saindo, mano. Não tá saindo, Bruno. Olha onde é que tá aí, velho. Tá tudo manchado, Bruno. E aí, Bruno? Não sai, Bruno. Bruno. Cadu. O especialista passou... Passou shampoo, passou tudo. O especialista falou, velho. Passou tudo quanto é produto. Não adianta, Zé. Não adianta. Pode passar a parte verde? Pode. Viu? Não sai. Você vai usar algum produto que vai derreter a tinta. Tá, e você vai acabar com o carro. Você tá vendo? Você tá vendo que não tá saindo, Bruno? Você tá vendo o meu desespero, Bruno? Ó, aqui tá, ó. No vidro, ó. É porque o vidro não é lá, tá, Bruno? O vidro não tá pintado. O bagulho entrou no poro da tinta. O bagulho entrou no poro da tinta, parça. Não é uma orola. Tinta guache, tinta é rata. Não tem maldade, não. De verdade. A plotagem, você pintou por cima da plotagem. A plotagem, ela derreteu. Ela fez isso aí, mano. Pode estregar. Mano, o especialista... Ó, pode ver, Bruno. É sério, irmão. O bagulho não tá rindo, Zé. Ah, viado. Não tá rindo, mano. Mas se eu mandar, eu mando... O que eu vou ter que fazer? Talvez, se desse mesmo, lixar o carro e pintar. Tá louco pintar o carro inteiro? Mas, ó, se a gente parar pra ver, ó. É essa peça. A gente tira essa peça e manda pintar. E tira essa peça. Negativo, Bruno. A lateral dessa partida. Meu carro tava novinho na garagem. Você que fez a trollagem. Eu sei, Bruno. Eu não quero, mano. Mano, eu juro que não foi na maldade. Essa Lamborghini, o problema é seu. Eu não quero saber. De verdade, Bruno. Eu fiquei puto com você. Já conversei com o Thiago. Já conversei com o Renato. Conversei com o Renato. De verdade. Hoje a noite a gente vai ter uma reunião pra sua expulsão de casa. Porque isso não se faz. Isso não se faz. Mas já tá quase acabando. E primeiro, mano, primeiramente, como você vai fazer eu pagar um carro desse? Eu não quero peça pintada. Porque minha Lamborghini não tava com peça pintada. Não tava. Eu não tinha para-choque pintado. Não tinha capo pintado. Não tinha porta pintada. Não é uma lateral. É uma Lamborghini, nego. Tipo assim, imagina, ó. Você não tem um sonho de ter um Mustang? Tem. Vou colocar na sua cabeça um sonho, então. O seu carro. Chega um cara. Chega o Teco. Vem cá, Teco. Vem com uma brincadeira. Quer crescer no YouTube? Pega, mano. Pinta tudo igual um tom. Pinta tudo igual um tom. E aí, estraga. Você queria uma porta pintada de novo ou você queria outra, cara? Porque é o seu sonho. Você não tá trabalhando pra isso? Mas ele é tudo da maldade, mano. Eu usei de Itaguá. Eu juro que eu usei de Itaguá. Eu ia sair. Eu liguei pro especialista. Ele falou que saía. Filha da mãe. Liga pra ele. Não é ponte, mano. Mas, o cara não tem culpa. Né? Não é ponte. Mas, mano, na moral, eu acho que se a gente levar um pouquinho, ele te... Mano, vai ter... Tá louco. É do especialista que é especialista no nisso. Mas, peraí. A reunião, como assim, não é uma montanha na casa? Mas, mano, foi meu aluguel hoje. Já era, parceiro. Eu uso seu aluguel. Eu sou o próximo. Já era. Eu vou pedir seu aluguel. Já era. Vai no dinheiro do aluguel e ajuda pra comprar o seu Lamborghini. Tá louco o aluguel. Deu 10 a Lamborghini. E quantos? 1 milhão e 200. 1 milhão e 200. Mas, essa é o Lamborghini de 2010? 1 milhão e 200 mil. Pode colocar no meu bolso. 1 milhão e 200 mil. Mano, não tem 1 milhão e 200 mil. 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 Tá vendo? Tá vendo como você não pensa nas consequências? Eu tenho 1 milhão e 200. Tá vendo como você não pensa nas consequências, Leandro? Eu não tenho nem 200, mano. Tipo, eu não sei. Mano, mas eu acho que... Sabe, eu não entendi o porquê você fez isso. Mas, mano, não fala de verdade. Viado, olha sério. Eu sei que é sério, mano. Mano, eu vou tirar da casa. Falta só 20 dias. Eu vou dar um jeito. Mas como não, Zé? Como não? Mas se tirar da casa, eu não vou estar aqui. Se fosse na Ferrari do Renato. Por que você não fez nada na Ferrari do Renato? Porque a carimera é 2. É, eu vou deixar vocês aí. É só de noite, Leandro. Não tem, né? Não, a reunião já foi. Mas você vai voltar pra mim sair da casa também? Ah, não sei. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Eu vou explicar só pra todo mundo. Ah, mano, tudo bem. Eu vou chegar no Renato. De ideia, né? Vou chegar no Renato e falar. Renato, se eu vou chegar no Renato. Se o Bruno pinta a porta da sua LS4, você queria uma porta nova, você queria uma pintura nova ou você queria um carro novo? Carro novo, óbvio. Carro novo, tá ligado? Tipo assim, eu vou colocar todo mundo na minha mesma situação. Mas foi, foi, tá. Eu vou até te fazer essa pergunta. Se fosse o seu carro do sonho, a sua, o seu Mustang. Eu ia ficar muito, muito, muito bravo. Eu queria um Mustang novo. Você tá certo, mano. Você tá certo, entende? Eu não tô tirando sua razão. Você tá certo. O carro, ele tá todo mochado. Você tá certo, mano. Só que eu não sei onde eu vou tirar. Eu acho que é um especialista. Eu acho que é um milhão real, mano. Eu vou tirar. Oi, nego. Fala, Crisp. Deixa eu falar. O Léo tá gravando um bagulho aqui. Mano, não deu pra tirar a tinta da Lamborghini? Mano, eu não consegui, cara. Mas como não, nego? Você passou todos os produtos? Mano, eu aceitei de tudo, velho. Não sai. Mas... Mas... Mas eu antes de fazer o bagulho, eu liguei pra você e perguntei, mano. Você falou que dava pra fazer, velho. Dá pra fazer, mas você exagerou um pouco, mano. Era fazer um pouquinho, aí chegou panchado, cara. Mas não sai, né? E não tem nenhum produto gringo que pague pra sair? Cara, eu até falei com o Léo. Ele inventou de tudo, aí. Não tem copo, né? E aí? Imagina eu saindo de lá com essa notícia, Davi, mano. Ah, eu te entendo. Ah, fechou. Você não conhece alguém, nego, que dá pra fazer? Não, cara, mas... Você tá tentando tirar ele? Você viu como é que tá... Não sai. Ele quer uma Lamborghini nova, mano. Tá fudido, mano. Nossa, não. Me desculpa, mas eu não sabia que era desse jeito, nesse tipo de tal. Entendi. Eu tentei de tudo. Mano, você, mano, cara, dá pra resolver. Tem pra ver se melhorar. Tá? Essa Lamborghini aqui é sua. Pega uma porta, pinta ela. Pega essa lateral, pinta ela, pega o copo e pinta ela. Você vai vender ela por uns 800 mil. Você não vai vender ela por um milhão, porque o cara vai fazer laudo na Lamborghini. Vai perder muito. 800 mil? Você vai vender ela por 800 mil, uns meio milhão de reais, no mínimo. Você faz um agiota, pega mais meio milhão, não sei. Pega empréstimo do banco. Já mexi com o bagulho de uma vez. Ah, não sei, Bruno. A Lamborghini é sua, mano. Eu não quero mais ficar. Se eu conseguir tirar. Eu não quero, mano. Eu não quero, porque... Ah, para, Léo. Para, como você vai tirar, viado? Você sabe que não tem como comprar uma Lamborghini de milhão, viado. Como não? Não tem, não tem dinheiro. O problema é seu. Na hora que você fez o bagulho, você fez... Mano, imagina eu que tenho, trabalhei, bateu o bagulho e tato com o bagulho manchado, agora perdeu o valor. Entendeu? Nada a ver, Bruno. Eu comprei isso. Quem compra uma Lamborghini agora? Então, quem que vai? Você vai deixar isso aí para me vender? Tá louco, velho. Ninguém vai... Vou trocar esse carro no Corvette. Quem vai comprar essa Lamborghini? Ninguém vai querer, aliás. Não, mas me desculpa. Na moral, eu vou dar um jeito. Peço, vai ver outro carro. Eu preciso me tirar da casa. De outro carro. Então, ó. Eu me viro, mas não me tira da casa. Tá quase acabando, mano. Falta só 15, 20 dias só. Porque você me tira da casa amanhã... Quanto tempo você vai vender? Tipo, eu não sei, mano. Viado, você vira, mano. De 10. Me dá uns 4 meses. Tá louco, viado. Tá louco. Mano, é difícil você vender. Você não estava tentando vender ela? Uma semana, não. Não, só eu estava guardando a garagem, viado. Você está doido. Bruno, de verdade mesmo? Não sei o que você vai fazer, mano. Mas se ela é minha, tipo, é minha? É sua. Su. Vende ela, consegue um dinheiro, eu quero outro. Mas é minha, sim. Eu posso contar? É sua. Minha responsa. Mano, já não é... Esse carro aí, já não é mais meu. É sério. Você vai até passar o meu âmbito, sabe? É, tudo. Vende esse carro, pega outro, quero outro carro. Não quero carro assim. Não quero... Não quero. Você não está entendendo. Vou fazer um filho, mano. Vou botar um jeito, vou botar um jeito. Nem que eu pegue dinheiro pensado. Depois eu me viro. Alô. Mano, muito bom. Mano, ele foi desesperado, viado. Ele está com uma cara de medo, tá ligado? Sabe cara de medo? Sabe, tipo, quando você é criança e... Pai merda? E sua mãe chega? Fodeu. Mano, ele está com cara de... Eu posso ir com o cliente tentar me ajudar? Se eu conseguir tirar, já era. Mano, não vai sair. Você vai acabar estragando a pintura do carro. Ele está com muita cara de medo, mano. Mas também... Tá aluno, né? Um milhão de zanhas. Onde que tira do Mabel? Onde que tira? Eu fiz ele entender a situação, tá ligado? Eu fiz ele entender. Eu falei, mano, se fosse o seu carro... Aí eu coloquei o Renato. Se fosse o carro do Renato. Se fosse o carro do Renato. Tá ligado? Eu fiz ele entender a situação. Sim. Tá ligado? Tipo, eu não quero uma porta. Eu não quero um paralelo. Eu não quero um carro. Mano, ele ficou pensando... Sabe quando você entra dentro da mente do cara? Uhum. E eu falando que eu não quero Lamborghini. Ficou bem real, né? Ele ficou tipo, mano, e agora? Porque o cara está falando sério, tá ligado? Sim. Mas é, é. O que será que ele vai fazer? O que será que ele vai fazer? Não sei, mano. Tipo, você acha que ele vai tentar limpar? Vender o carro? Acho que ele vai tentar limpar, né? De onde que ele vai tirar um milhão de zanhas? Já tá louco. Tá apenas começando. E agora vamos ver o que que ele vai fazer pra comprar outra Lamborghini. Ou limpar. Mano, ele vai tentar de tudo. Olha. Ah, outra não é difícil, né, mano? O que que ele vai comprar uma Lamborghini? Vai... Vai... Mano. Bruno. Ô, Bruno. O dia que você vê esse vídeo e vê que é brincadeira, você vai querer matar. Mas, irmão. Essa trollagem você está merecendo, meu parceiro. Vamos ver o que que o Bruno vai aprontar agora. Porque, de verdade, você se lascou, meu parceiro. Que agora eu só vou parar com a sua expulsão de casa. Valeu. Eu falo e fui. 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 Legenda Adriana Zanotto